E aí Seu Sogato Pobre? Eu sou o Shazam e eu sou a Paçoca e no vídeo de hoje vocês vão almoçar com a gente. Vem aqui! Antes de mais nada, pessoal, já curta esse vídeo, deixa um comentário bem bacana, confere para ver se você está inscrito aqui no canal e siga a gente lá no Instagram. Como é que é o Instagram, amor? Vegano__pobre. Lembrando que estamos tentando chegar a 10 mil seguidores lá no Instagram. Então já vai lá e segue a gente, compartilha nosso perfil que vai ajudar muito. Pessoal, esse quadro aqui que a gente traz para vocês todo sábado, almoçando com a gente, é um quadro para ajudar você que quer mudar a sua alimentação e quer entender um pouquinho melhor como que seria uma alimentação vegana. Lembrando que veganismo não é uma dieta, é um estilo de vida que envolve muitos outros fatores. Mas a alimentação é uma das coisas que interfere bastante, né amor? É a base, né? É a base. E aí o que a gente vai fazer nesse quadro, para quem ainda não sabe? A gente vai dando dicas e falando para vocês de uma forma de cozinhar fácil, barata e gostosa. E simples, né? É verdade, vale lembrar isso também. E hoje, o prato de hoje. Qual que é o prato de hoje, amor? Peraí que eu já estou mastigando aqui. O nosso prato hoje, ele está composto por arroz, tomate, saladinha de tomate, esse molho de alho que o Shazan fez com base de inhame. Era para ser um molho branco neutro, mas ele enfiou um monte de alho e ficou um molho de alho. E aqui a gente tem feijão preto, bem temperadinho, com PTS, proteína de soja. E aí ele misturou feijão preto com proteína de soja, ficou tipo uma feijoada, vamos dizer assim, né? Você falou molho de tomate que foi aqui junto? Ah, tem molho de tomate também. Então eu fiz uma mistureba lá e virou esse negócio aqui. Que ficou feijão, proteína de soja e os temperinhos. Se, para virar uma feijoada, você poderia acrescentar algum legume, aí vai do gosto, né amor? Sim, sim, dá para colocar cogumelo, shiitake, fica muito bom também. Da próxima vez a gente faz, né, uma feijoada, fica bom. A ideia desse prato foi fazer aquele prato mexicano, que eu não sei bem o nome, eu sempre chamei de chile, chile mexicano. É que a gente acha que não sabe pronunciar também. É, não sei se eu vou falar chile, né, mas deve ser chile. Eu não sei se é esse o nome do prato, mas é um prato mexicano que geralmente o pessoal faz a proteína de soja com o feijão, joga molho de tomate e coloca bastante pimenta. E aí faz um acompanhamento do molho branco, que é o creme de leite, né, geralmente que a gente pode fazer com inhame, com arroz, com o que você tiver aí na sua casa. E aí você come junto com aquelas tortilhas, sabe Doritos? Só que dependendo, Doritos não é vegano, né? Então tem que saber bastante, pesquisar, olhar, ver se você consome industrializado ou não. Ou você faz a sua própria tortilha. E aí come junto, só que a gente está comendo sem tortilha. Então é tipo um chile. E lembrando também que a saladinha de tomate a gente temperou com limão. E o limão serve pra quê mesmo? Pra ajudar na absorção do ferro. Essencial sempre quando você for fazer a sua alimentação, sempre espremer um limão aí em cima, ou você toma um suco de algum cítrico, né? Limão, abacaxi, laranja, acerola, pitanga, maracujá, o que você tiver ou o que tiver dando na época aí no seu quintal também. E a farinha, a paçoca não gosta muito de comer, mas eu gosto de comer sempre com farinha, né? Essa aqui é uma farinha de mandioca, que eu sempre gosto pra dar aquela sustância no prato também. E é recomendado, né? Você comer com uma farinha também. Mas vamos comer porque, ó, eu tô com fome hoje. E deixa aqui nos comentários o que você tá almoçando aí hoje, né? Que eu sei que o pessoal almoça com a gente mesmo. E vai fazer eu passar vontade de comida gostosa aí, hein? Vou colocar comida pro Fred, que ele quer almoçar também. O Fred tá aqui já pedindo já. Ele fica chorando, fica batendo a pata no pote de ração. Esse é o sinal que ele quer almoçar. A gente só dá quando ele pede, né? Porque às vezes eu coloco aí e fica ali, ó, livre a ração. Ela perde o sabor, perde o cheiro. Ele não gosta muito, não. É pra dar aonde comer. Vai almoçar com a gente também. Tá almoçando com a gente? Eu comi alguma pimenta aqui. É, no caso aí eu usei pimenta do reino, amor. Mas cadê o Chico? O Chico? Cadê o pai da paçoca? Cadê o Chico, meu? Nem eu usei. O Chico, ele tá trabalhando. Mentira. Ele ficou com vergonha de aparecer no vídeo aí. E falou, não, vamos lá gravar que depois eu almoço. Então depois desse almoço vai ter o segundo almoço com o meu pai, né? É, a gente almoça duas vezes. No particular, né? É câmera escondida agora. Ô, beleza. Olha o Fred brigando. Mostra com quem ele tá brigando, amor. Olha só com quem o Fred tá brigando. Porque o Fred não gosta que ninguém chegue a perto da ração dele. Tem dois? Uhum. Nossa. Os dois gatinhos estão crescendo, estão começando a desmamar, né, amor? É. Eu tô começando a colocar a ração pra eles comerem. Bem úmida, com aguinha, sabe? É. Não põe o leite, não, porque estraga a barriga deles. É, estraga a barriga. E agora eles estão começando a desmamar. Daqui uns dias eles já vão estar liberados pra doação, né, amor? Então se você tem interesse em um gatinho que nasceu sob o pico do gavião, aqui em São Tomé das Letras, energizado pela pedra quartizito, já deixa aí nos comentários aí. E quando você estiver em São Tomé, você já leva esse presentão pra sua casa e essa lembrança também, né? Nossa, que lembrança boa, né, pessoal? Nossa senhora. E lembrando... Lembrando que você tem que ser muito responsável, viu? Porque você tá levando uma vida embora. Então já veja aí a condição financeira, né, amor? Tem tudo isso, né? Uhum. Essa semana aqui em São Tomé, pessoal, foi basicamente igual a semana anterior. Choveu muito, choveu bastante. Essa noite choveu muito, mas muito mesmo. Ontem foi o primeiro dia, assim, que... Eita, nossa. Ui, vai começar. Você tá quase se matando aqui. Opa, as crianças. Pode falar, amor. Ontem foi o primeiro dia, depois de uns 20 dias, que fez sol aqui em São Tomé, né? Aqui em Sobradinho, particularmente. E aí fez sol o dia todo. A gente falou, nossa, essa noite vai ser sem chuva, né? A gente mal sabia que durante a madrugada caiu aquele toró. Raios e trovões, ventania e tudo que vocês possam imaginar junto aí. Então choveu muito. As estradas aqui da roça também ficaram péssimas. Ainda bem que a prefeitura de São Tomé mandou umas pedras em alguns locais que o ônibus passa e tal. Aqui perto dessa casa, ainda não. Tá ruim, continua ruim ainda. Mas o acesso de São Tomé até Sobradinho melhorou bastante. A prefeitura mandou os caminhões pra dar uma ajeitadinha lá. Até o trator lá, ou a máquina lá, atolou. Foi um caos. Deu certo. Deu certo, deu certo. Arrumou. Então, basicamente, essa semana a questão de clima-tempo continua a mesma coisa, tá? Tá chovendo bastante. Hoje, nesse exato momento, desde de manhã não choveu ainda, mas já tá formando um tempo. Já tá formando um tempão. Então, eu acho que a tarde, ou no comecinho da noite, vai vir chuva de novo. Então, se você estiver vindo pra São Tomé, venha preparado pra isso, tá bom? Traga roupa pra isso também. Traga troca de roupa, capa de chuva, guarda chuva, tudo que puder. E traga o barco também, porque talvez você vá precisar. Aí, as nossas atualizações da semana, a gente postou tudo aqui no YouTube, né? Eu ia falar lá no YouTube. A gente postou tudo aqui no YouTube. O Chico tá ajudando bastante a gente. A gente fez reforma no canil dos cachorros. A gente conseguiu preparar o tanque de lavar roupas pra paçoca. Esse vídeo não saiu ainda, mas vai sair, tá? Então, assim, conseguimos fazer muitas coisas. Semana que vem a gente pretende fazer mais coisas ainda. E vamos ver como que vai ser. A gente vai atualizando vocês. Tem mais alguma notícia pra dar pra eles, amor, que aconteceu durante essa semana? Como a chuva veio muito forte, o riacho lá atrás tá bem forte. É, depois eu tenho que mostrar. É, a gente vai terminar de almoçar aqui e já vamos lá mostrar pra vocês. Inclusive, é por isso que a gente não tá gravando lá embaixo. Por conta do barulho do riacho, né? Que ele tá, tipo, muito forte mesmo. E aí, atrapalharam na filmagem. Mas daqui a pouco a gente desce lá. Olha como que tá o riacho hoje, pessoal, aqui atrás de casa. Vocês já devem ter visto em outros vídeos que eu já filmei. Ele é sempre bem tranquilinho. Inclusive, a gente atravessa andando, né? Olha a cachoeirinha ali do outro lado como que tá. Nem parece que é uma cachoeirinha. Tá quase na altura dela. É que já diminuiu de manhã pra agora. É, de manhã tava batendo aqui, ó. Nessa altura aqui, ó. Tudo moeado aqui, ó. Baixado. Tá vendo? O mato tá abaixado, ó. Tava até aqui, ó. Até onde tá meu pé. Já deu uma abaixada. Mas mesmo assim, choveu muito. Dá pra vocês verem que choveu pra caramba, né? Imagina isso aqui de madrugada. E eu achei engraçado que veio... Carro correnteza veio um boné. Trouxe ter um boné. Aí grudou lá no tronco. O meu pai, se ele bobear, vai ser levado também, ó. Vixe, maré. Nada aí. Não, a água tá muito gelada. Tá gelada. Tá gelada. Leva o pai embora, né, amor? É, isso aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já curta o vídeo se você ainda não curtiu. Deixa um comentário. Confere pra ver se você tá inscrito no canal. E ative o sininho das notificações. Pra você ficar por dentro toda vez que a gente postar vídeo novo por aqui. E lembrando que se o YouTube não te notificar, sempre entra no nosso canal pra ver se tem vídeos novos, que assim você não perde, né? Exatamente. E siga a gente no Instagram. Como é que é o Instagram, amor? Vegano Underline Pobre. E se puder, seja membro do nosso canal. Assim você nos ajuda a levar o nosso trabalho e a nossa mensagem pro mundo todo. Tchau!